Salve, salve rapaziada! O site da Weero Games que você já conhecia, agora tá bem diferente e bem mais bonita. Ué, não conhece o site da Weero? Clica aqui na descrição do vídeo agora e conheço. Aqui no site da Weero você pode ganhar itens de CP totalmente de graça todos os dias. A Weero Games é uma empresa parceira das E8 Games. No site você pode resgatar armas sem pagar nada, jogar em uma lanhouse cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, realizar eventos na sua lanhouse com a Weero enviando as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quer se cadastrar, clique em Registrar como jogador. Ou se você é dono de uma lanhouse e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em Registre sua lanhouse. E não esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lanhouse cadastrada. Se inscreva no canal deles no YouTube, acesse o site e sigam ele em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abraços do Martinez. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau